Estrada boa, tranquilo, acesso 12 meses por ano, 365 dias, tranquilo, pode chover, não tem problema. A margem do asfalto, casa sede, casa de empregado, barracão de máquinas, praticamente toda formada em pastagem, pronta para dessecar o capim de batata, plantar lavoura, excelente terra, preço muito bom, condições de permuta, estamos falando dessa terra aqui para a agricultura, muito obrigado.